mais alta se a gente bebe água de lá que se inscreveu no canal se inscreva desse seu like ative o sininho, olha eu tomo hoje aí ó, aqui mais ou menos uns quentos metros da boca da barra, é dar uma saída aqui, mas saiu com o motor a gasolina aqui, o motorzinho apagou e aí o vento tava na posição meio ruim pra sair, eu acabei dando a saída aqui também, porque a característica da pesca também da gente aqui né, tô um pouco, nem um lugar bom, um lugar bom né, se tiver pescadinha a gente pega aqui fora da barra aí uns quentos metros, não sei se vai dar pra ver no vídeo aí um lugar que tá expulando, mas o telefone não tem uma pega legal, aí mas vamos que vamos galera, aí agora eu vou fazer uns reparos também que aqui o graça aqui fogou, o meu mar ali na saída, o mar tá até manso, mas a questão é isso que eu falo galera, a gente tem que destar as embarcações, que é pra ir ao longo do tempo melhorando, graças a Deus tirando isso, porque na verdade motor tem que ser a diesel, pra mar tem que ser a diesel, motor a gasolina é complicado, como foi uma saídazinha já tava manso, a embarcação é pequena, deu pra empurrar na vara igual a gente faz na Njangada, sair no remo, foi tranquilo, mas se fosse uma saída mais complicada, mais agitada, não vai não, aí a gente vai ter que ver outro motor, porque se montou a gasolina aí eu já sabia né, mas como a vontade de vir né, eu tenho um motor maior, mas pra essa embarcação fica muito pesada, tem que ser um motorzinho de 5 a diesel, dá pra trabalhar tranquilo, tá gostando da embarcação aqui, embarcação tá se comportando bem, tem mais pacotinho de broa, como diz meu amigo lá, com ventinho, e é isso aí, vou testar né, vou ficar aqui até mais ou menos meio dia, uma hora, vou ver aí, também quem diz é Deus né, que a gente não mande nada, mas vamos que vamos galera, é isso aí ó, nova temporada aí, e devagarzinho vamos chegar lá, mas valeu, de boa, tô vendo uma boia ali, material ali, mas é isso aí, é isso aí galera, vamos que vamos né, vamos devagarzinho aí que a gente vai fazer uma pescaria aí, quando eu voltar aí, eu vou mostrar a pescaria aí, porque não dá pra fazer, mostrar muita coisa não, com o telefone aqui no mar, é complicado né, mas vamos que vamos galera, mostrar pra vocês o vídeo aí, é isso aí, muito obrigado a vocês que estão inscritos no canal, e até mais logo, até já já, valeu! Galera, eu vou tentar filmar aqui, mas tá pescando aqui né, botei o material velho, e aí, não sei se vai ficar legal a filmagem, porque vou puxar com a mão, olha o tamanho do medonho, ó, pegou pelo, aí ó, o que é que tem aí ó, olha aí ó, pra quem gosta, e aí Cadu, parece que agora é assim né, só pegar baiacu Cadu, repara aí ó, olha o tamanho, é galera, mas é isso aí, tô aqui agora esperando mais um tempo né, nove e meia ainda, aí já passou uns pacotinhos de bro aqui, mas tô aí me divertindo aqui, esperando aí aparecer esse baiacu velho, grande, outro, rapaz, a gente fica meio receoso porque com material, com rede, tiver baiacu, acaba com material velho, vai comer o peixe e estraga todinho, mas é isso aí galera, tô aqui, graças a Deus, nove e meia, já fazer igual o outro, já tem viu, já tem aí pra, pro rango, mas valeu galera, até mais.